Música Olá, minhas divas e divas! Gente, começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Ah, antes de eu começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal E segue no meu Instagram, que é verônica ralha Gente, se vocês não me seguem no Instagram, vocês perdem muita coisa Porque eu tô sempre por lá nos stores, batendo papo com vocês todos os dias Postando foto, vídeo, tá? Me acompanha por lá também Bom, hoje o vídeo, gente, é mostrando pra vocês os presentes que eu ganhei da minha cunhada, né? É, vocês viram aí que eu fui pra Minas, né? Semana retrasada Fui pra Minas E a minha cunhada me presenteou com alguns presentes pro baby, né? Ela já sabe o sexo, né? E aí ela me deu uns presentes E eu e Márcia, a gente também visitou um bazar outlet lá em Minas E aí a gente comprou umas roupinhas do bazar lá em Minas Mas assim, gente, roupa nova, roupa zero, sabe? E aí eu vim mostrar pra vocês aqui os primeiros presentes do baby boy Né? E as primeiras comprinhas também Não foi comprinha de roupa nova, né? A gente ganhou os presentes da minha cunhada Mas eu e Márcia, a gente foi num bazar lá bem legal Um bazar bem conceituado lá em Minas E a gente fez umas comprinhas lá pro baby, tá? Bom, eu vou começar mostrando pra vocês os presentes da minha cunhada Tá aqui, ó Dentro dessa sacola aqui Acho que tem mais Tem que ver aqui direitinho Gente, tem muita coisa, gente Meu Deus do céu Bom, vamos lá Vou começar mostrando pra vocês Ah, esse presente aqui é da minha sogra Minha sogra que me deu É um... É um conjuntinho, né? Olha que bonitinho O bórezinho de manga longa Do Fusquinha Olha que legal E tem a calça também Que tem o Fusquinha no bumbum Olha que bacana O Fusquinha no bumbum A calça compridinha Tá vendo? Dá um conjuntinho Bem legal Amei Obrigada sogra Muito lindo Muito lindo mesmo Gente, eu voltei de Minas Sério Com umas 5 sacolas Cheias Eu nem vou tentar ser rápida nesse vídeo Porque é muita coisa que eu ganhei, sabe? Ó Ganhei meinhas também da minha cunhada Agatha Um monte de meinhas, gente Ó Cada kitzinha aqui vem várias meias Várias Ó Um cheirinho bom Ganhei meinha Vamos lá Continuando Mais presente da minha cunhada Gente, ó Aí Esse aqui foi da Daiane Minha cunhada Ó Mais um conjuntinho Ó Dormir Dormir para os fracos Ai meu Deus do céu Gente, olha esse shortinho aqui Gente, que coisa mais linda Olha isso Da bicicletinha É conjuntinho com esse aqui, ó Dormir para os fracos Tá vendo? Conjuntinho Eu tô imaginando já o bumbum do bebê aqui dentro Poxa fita Muito lindo, né? Eu amei muito Vamos lá Ó Aí veio também outra meinha De leãozinho Deixa eu ver se eu... Aqui, ó A luz não pode estourar Ó Meinha do leãozinho É... Vou tentar ser rápida, né gente? Pra não ficar muito grande Ó Mais um conjuntinho Bórezinho De manga longa De um cachorrinho, né? Momis Ao estar Com Uma calcinha também Que vem aqui um bichinho no bumbum É um cachorrinho, né? Parece que eu queria soltar isso aqui Ai, soltei Pronto Ó Olha que lindo Coditinho Com a calça Agora vai dar pra ver o cachorrinho legal, ó Com o cachorrinho no bumbum Meu Deus Que lindo Gente, eu amo essas calças Com o bichinho no bumbum Eu acho muito fofo Muito fofo É lindo, gente Daiane, obrigada Tem mais presente, gente Não acabou Minha cunhada é próspera Ó Assim que eu cheguei lá em Minas Ela já veio me dando os presentes Sabe? Ó Mais um meinha Um kit meias Mais um kit meias, ó Vem dois Tá vendo? Deixa eu aproximar aí pra vocês verem Tá vendo? Mais um kitzinho meia E ela me deu também paninho de boca Ó Um conjuntinho De paninho de boca É que eu não quero que estoure na luz Ó Paninho de boca Tá vendo? Vem três Cinza com branco Coisa mais linda Tem mais presente Não acabou não Olha, gente O que ela me deu? Ela me deu uma naninha É naninha que fala? É naninha Ó Do cachorrinho Meu Deus Que coisa linda Olha só isso, gente Tem o pezinho Ó O cachorrinho Pra pregar na roupa, né? Olha Deixa eu aproximar Pra vocês verem Esperar focar, né? Tá vendo? É uma naninha Parece que o bebê Fica com a naninha, né? Segurando a naninha De bonita De mamãe Poxa vida Mais presente Da minha cunhada Minha cunhada é próspera Mais um conjuntinho Deixa eu tirar Ó Mais um conjuntinho Ah, meu Deus Gente, olha que coisa linda, gente Um bórezinho De manga longa também E Vem com a calça Tá vendo? A calça também Com o bichinho no bumbum Né? Um ursinho, ó No bumbum Coisa mais linda, gente Gente, é muita roupa Sério Meu filho tá com muita roupa agora Muita roupa Ah, tem mais um Mais um kit De paninho de boca Que ela me deu Aqui, ó Tá vendo? Mais um Kitzinho Paninho de boca Foram dois Dois kits De paninho de boca Que a minha cunhada me deu Tá? Ó Olha isso aqui Tem a blusinha Se eu não me engano Tem a blusinha Que faz conjunto Agora eu não vou saber, gente A blusinha Ah, eu acho que é esse aqui Que faz Acho que é essa blusinha aqui, ó Essa blusinha aqui Ela vem aqui dentro desse Macaquinho aqui Macaquinho, gente Eu acho que é um macaquinho Olha que lindo Olha só esse macaquinho Que coisa linda, cara Aí põe essa blusinha Por baixo E coloca o macaquinho aqui Já tinha esquecido Dessa parte, ó Mais um bórezinho Tem o outro Aqui, ó Tem o outro macaquinho verde Olha isso aqui, gente Eu não aguento com isso aqui, não Aí esse aqui é conjuntinho com esse aqui, ó Com essa blusinha aqui Que coloca aqui por dentro E coloca no macaquinho Verde militar Ai, meu Deus É muita roupa É muita roupa Ó Mais um bórezinho Comprido Minha cunhada também que deu Tá vendo? Manga longa Do tubarão De tubarão Tentando ir rápido, gente Tem muita coisa pra mostrar ainda Olha esse conjuntinho aqui, gente Olha esse shortinho Com essa blusinha Com essa blusinha aqui, olha É um conjunto A blusinha Com a bermudinha Muito lindo Tô tentando acelerar Vamos lá Agora Ah, tá Agora Eu vou O que minha cunhada Me deu acabou Agora eu vou mostrar pra vocês É O que eu e Márcia A gente comprou no bazar Lá em Minas O bazar outlet Né Tem bastante coisa também Nossa Tem muita coisa Vamos começar Por esse sapatinho aqui Que a gente comprou Gente As coisas lá no bazar outlet Muito baratinhas Olha esse sapatinho Da Pimpolho Tá vendo? Olha que lindo Gente Adivinha quando foi esse sapatinho Eu não vou lembrar o preço De todas as coisas, tá gente? Esse aqui eu sei Esse aqui foi 10 reais Esse sapatinho No bazar outlet da Pimpolho Esse eu lembro o preço Agora o restante Eu não vou lembrar Esqueci Foram muitas coisas Compramos também Esse chinelinho aqui Ó Chinelinho de Ipanema Esse foi 20 Nesse bazar outlet Olha que coisinha linda O vídeo já tá Nem sei Vamos lá Esse aqui Foi numa outra loja Esse aqui não é do bazar não Essa aqui é uma luvinha Mordedor de silicone Eu achei bem legal Você veste ela Tá vendo? Deixa eu aproximar Você veste ela na mão do bebê E aí essas pontinhas azuis É um mordedor Ele pode ficar mordendo Coçando o dente Com a luvinha na mão Muito legal né Gente é muita coisa Pra mostrar pra vocês Olha quanta coisa É muita coisa Ó Ah esses borezinhos aqui Eu comprei numa loja também Não foi no bazar Ó Comprei dois borezinhos Numa loja Lá em Minas Não foi bazar não Olha que linda Meu Deus do céu Meu bebê tá com muita roupa Gente sério Mas essa criança Tá com muita roupa Muita Esse aqui foi o bazar Foi no bazar Ó São três bodes da Carter Ó Três bodes da Carter Azul Verde claro Verde escuro Tá vendo? Vou acelerar gente Senão vai demorar muito Ó Mais dois borezinhos da Carter Também Cinza E esse aqui listrado Da Carter Compramos nesse bazar Outlet Em Minas Olha esse casaquinho Gente Também compramos no bazar Foi Ah tá o preço aqui ó Vinte reais Esse casaquinho Foi vinte reais Vinte reais Esse casaquinho No bazar Outlet Ele é de tricô Olha que coisinha linda Vocês estão conseguindo ver? Ele é muito lindo Novinho gente Novinho 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 Eu amei esse casaquinho aqui Não sei se ele vai usar muito né Porque Meu bebê nasce no verão né No verão que nasce Ó Uma calça Comprida Essa aqui é grande A gente comprou três Se eu não me engano Mas eu nem sei mais onde tá É tanta coisa Compramos esses shortinhos Aqui no bazar Ó Isso aqui é pra quando ele tiver Um pouquinho maior Tá vendo Isso aqui foi um kit Que a gente comprou Quinze reais Ó Os dois shortinhos Por quinze reais No bazar em Minas Ó Tem outro bórezinho Aqui Todo branquinho Bem grande Quando ele tiver maior Isso aqui tem um nome né Eu esqueci o nome disso aqui Ó Foi quinze reais No bazar Gente Eu não sei o nome disso aqui Dessa roupinha aqui Não sei se é bórez Eu acho que tem um outro nome né Compramos esses shortinhos aqui Mais shortinho Ó Tá cheio de roupa essa criança Gente Marcia encontrou no bazar Um bórez do Vasco Aí ele ficou louco Foi dez reais esse bórez no bazar Pensa num homem que surtou Quando viu esse bórez Aí a gente trouxe também É claro né Foi dez reais esse bórez Ó Mais um conjuntinho Do bazar Do Da baleia E tem um shortinho Ó Que bonitinho Mais o que? Mais o que? Mais o que? É muita roupa Gente É muita roupa Ó Compramos essas três calças aqui As três calças Por vinte reais No bazar Gente É tudo novo Tudo novinho Ó Essas três calças aqui Quinze reais Vocês acreditam? Uma cinza Uma branca E uma azul listrada Ó É muita roupa Mais um bórezinho Que a gente também comprou no bazar Esse aqui foi com a da Cartes Não tem o preço Mas foi tudo nessa faixa Gente Dez Quinze Vinte Vinte e cinco A gente fez a festa no bazar Tudo novinho Alguém chegou aí? Tudo novinho E a Marcia a gente ficou louco Completamente louco Ó Outra bolsa aqui Cheia de roupa aqui dentro Esse aqui também foi no bazar Vinte reais Essa calça jeans Olha que bonitinho Gente Calça jeans Calça jeans Vinte reais no bazar Compramos Eu não sei o nome disso aqui É da Cartes também Mas é um 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 bórez Um bórez Bem grandão De De Cumeia Tá vendo? Também foi no bazar Não tá o preço aqui Gente Esse conjuntinho De moletom Gente Esse conjuntinho De moletom Aqui Azul marinho Ó Foi vinte e cinco reais Olha que coisa linda Meu Deus do céu Olha isso aqui Aí vem com a calça É um conjuntinho Moletom Ó Igualzinho de adulto Miniatura Na calça Olha o casaquinho No bazar Vinte e cinco reais Eu e Marta A gente ficou louco A gente ficou louco Quando eu penso A gente ficou doido Mais um shortinho Ó Ele tá cheio de shortinho E outro macacão Aqui de manga comprida De Cumeia Esse foi quanto? Também da Cartes Vinte e cinco reais Quase tudo aqui Da Cartes Que tinha lá no bazar Olha que linda Também ó De um tamanho maior Né? Quando ele tiver Maior Bom Acho que acabou As coisas do bazar Aí a minha cunhada Ela me deu algumas coisas Né? Minha cunhada tem duas filhas Né? E aí ela falou Verônica Eu vou te dar algumas coisas Que tão novinhas Da Júlia É... Pra você levar E aí ela me deu Isso aqui Olha que legal Isso aqui é um tapete Pra você colocar o bebê É uma coruja Gente Eu amo coruja Olha isso aqui Cara Tá vendo? É um tapetão Um tapetinho Né? E aí você Ela falou que você coloca o bebê No chão Se você quiser Eu acho que é pra isso mesmo Tem alguma descrição? Não Porque tá em inglês Eu acho que ela comprou lá fora Nos Estados Unidos Mas é um tapete Pra deixar o bebê Ou então quando ele estiver Engatinhando Né? Achei bacana Ah, ó Ah, tem um Tem um travesseirinho Olha É isso mesmo Coloca o travesseirinho aqui No tapete Da coruja E deixa o bebê Deitadinho aqui Quer dizer Em cima da cama, né? É, não é em cima Acho que não é no chão Eu acho, né gente? Eu sou mãe de primeira viagem, né? Me perdoem Aí tem uma sacola enorme Aqui de coisas Que minha cunhada me deu Né? Coisas que Era da Júlia Olha gente Que legal Ela me deu um espelho Retrovisor Pro carro Pra eu colocar Olha a câmera Pra eu colocar No banco de trás Do carro, né? E aí eu consigo Pelo retrovisor Olhar o bebê Não é legal, gente? Ela me deu também Vem cheia de presentes Né? Muitos presentes Ó, me deu outra naninha Naninha Novinha Que era da minha sobrinha Ó, gente Mas tá novinha mesmo Ela nem usou a naninha Ó, ela me deu essa naninha aqui Tô com duas naninhas Duas naninhas Me deu um travesseiro Travesseirinho quadradinho Me deu uma manta linda Olha Uma manta linda Que tá novinha Que era da Júlia Minha sobrinha Tem um mosqueteiro aqui Eu acho que isso aqui é pra colocar Sei lá, no carrinho Acho que é, né? É um mosqueteiro Não sei se pra colocar No bebê conforto Não Gente, não sei Ó, me deu uma necessaire Você seque pra colocar No carrinho Olha que bacana Você coloca no carrinho Do bebê Aí você coloca as coisas Aqui dentro, né? Madeira O que você quiser colocar Ah, gente Achei mais um presente Aqui, ó Ela comprou No site da Da Cartes Olha que legal Mamborezinho Todo coloridinho De Com Manga comprida Ó, até o pezinho Mais esse presentinho aqui Da minha cunhada Esse aqui é da Cartes Gente, ainda tem muita coisa aqui Meu Deus Vamos lá, gente Ó, abri aqui a sacola Com mais roupinhas Que minha cunhada me deu Ih, ela me deu Fronha Ó, fronha Ela me deu duas fronhas De travesseirinho Ó, mais um Mais um borizão aqui, ó Que era da Júlia, né? E ele é unissex Tá vendo? Da Cartes Tudo novinho, gente Mais um borizinho aqui Da Jack Daniels Nossa Do whisky Jack Daniels Essas roupinhas aqui Era da Duda Minha sobrinha Olha, gente Que bonitinho, gente Olha essa calcinha aqui Tudo novinho, gente Tudo cheloso Que minha cunhada Ela é muito Como é que é a palavra? Ela é muito cuidadosa, né? Com as coisas Todas as roupas das filhas dela Ela lava na mão Então imagina Tudo novinho, ó Tem um borizinho aqui De manga comprida Vermelhinho Tem um outro borizinho aqui The Beatles Olha que legal The Beatles Tem um borizinho aqui De tricô Olha que lindo De tricôzinho Olha E as roupinhas acabaram Meu Deus, acabou? Acho que acabou E é isso, gente Finalmente acabou Depois eu vou virar a câmera Pra vocês verem Como que tá A bagunça aqui Entendeu? Deixa eu virar agora Ó Olha quanta roupa Meu Deus Olha isso Olha como que tá O bastidor Tô em torto Fomos pra Minas E fizemos a festa Porque ela me deu Vários presentes Várias roupinhas Minha sogra também Me deu presente Fomos no bazar Compramos um monte De roupinha Porque eu e Marta A gente não tem Essa frescura De só ter roupa nova É claro que eu também Tô comprando roupa nova Inclusive Vou Vou fazer um vlog Onde eu vou na loja Porque eu fui Em uma lojinha só Em Minas Comprar aqueles dois Golezinhos Que eu mostrei pra vocês Mas só também Eu ainda vou tirar um dia Pra ir numa loja E fazer a primeira compra Do baby Né Agora sabendo o sexo Que é menino Então assim Não tenho essas frescuras Sabe Meu bebê vai usar roupa nova Vai usar roupa de bazar Porque é tudo novinho É tudo bonitinho Criança perde roupa Muito rápido Né Então O que eu puder Comprar de bazar Eu vou comprar Sabe gente Não tenho frescura não Bom E é isso Mostrei pra vocês aí As coisas que eu ganhei De presente As coisas que a gente Comprou no bazar Tô com as costas doendo Aqui sentada Gravando esse vídeo E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Tá Depois eu vou trazer um vídeo Aqui pra vocês Mostrando todo o enxoval É A roupa não Porque eu já tô mostrando Pra vocês Mas depois eu mostro Pra vocês Tudo que eu já tenho De enxoval Fralda É Produtinhos de higiene É Pomadas Lenços Tá Vou fazer um vídeo Mostrando tudo pra vocês O que eu já tenho Pro enxoval Tá E é isso gente Vou ficando por aqui Tá bom Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau